O que é o Capão Redondo? Oi, eu sou o Hélison, faço parte da equipe da Biblioteca do Capão Redondo. A gente vai apresentar para vocês três atividades que foram feitas por mim, pela Sol, pela Gabriela, e essas três atividades são sobre fanzine, uma contando como nasceu, uma desmengrando um pouco da história e como ele já foi usado no decorrer do tempo e hoje como a gente pode usar nas nossas artes no dia a dia. Você sabe o que significa fanzine? Ou melhor, você sabe o que é um zine? As zines são revistinhas independentes com diversos fins. O termo zine veio de uma junção de duas palavras, que é a palavra fanatic e a palavra magazine. Juntando as duas, virou fanzine, que na tradução literal é revista de fãs ou de fãs para fãs. A primeira zine de que se tem conhecimento foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica, de uma outra revista. Os zines, como conhecemos, são publicações impressas independentes. Quem produz pode expressar suas ideias e pensamentos sem restrições, podendo essas ideias serem políticas, literárias, histórias em quadrinho, poesia e não geralmente estão vinculadas às normas cultas de escrita. Ou seja, você pode escrever da maneira que você melhor consegue se expressar e também direcionando para quem você quer que te entenda. E muito menos dependente de grandes editoras e gráficas. Ou seja, pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer o seu zine e passar suas ideias para frente. O zine nasceu nos Estados Unidos nos anos 30, quando os poetas usavam o material para divulgar suas poesias. No entanto, há vertentes que afirmam que o zine, no formato como a gente conhece hoje, só surgiu no final da década de 70, junto com o movimento punk lá na Inglaterra. O primeiro exemplar de um zine, que se tem notícia, pode ter sido escrito ao som de Sex Pistols ainda. Essa publicação chamava-se Sniffin' Glue, editada em 1976 na cena punk rock britânica. Nos anos 70 e 80, o fanzine já era um instrumento do movimento contra a cultura dos punks, como forma de divulgar suas ideias sem nenhuma censura. Já no Brasil, o primeiro fanzine de que se tem registro é o Ficção, criado por Edson Rontani em Piracicaba, em 1965. Nesta época, usava-se o termo boletim para designar essas publicações amadoras. O termo fanzine só começou a ser usado a partir de meados dos anos 70. Sem depender de gráficas ou editoras, essas publicações independentes ganharam espaço e se mantém até hoje como forma de mostrar trabalhos, textos, reportagens, quadrinhos. E muitos roteiristas iniciam suas carreiras utilizando os zines também como forma de portfólio, que aí eles divulgam isso nos eventos, nas feiras culturais, onde centenas de revistas como essas são trocadas, vendidas, admiradas, lidas. E é isso. O zine, ele é uma produção independente. Você pode fazer em casa de uma maneira muito simples e fácil. E você pode fazer vários, tirar xerox e difundir sua ideia por aí, pela quebrada. E aí, o que você achou? Do caminho que a Fanatic Magazine fez até se tornar fanzine. É bom pra gente notar como... Pra estar como está hoje, teve um processo que levou tempos. E ele não vem de um lugar só. O tempo ele vai se adaptando e hoje a gente tem o fanzine como a gente conhece. Enfim, o próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre o zine e aprende a fazer um.